Bem, dando continuidade às manobras de mobilização neural, agora a gente vai para a última manobra, que seria a manobra com o nervo lunar. Posicionamento. O paciente, então, alinhado na maca, no divã. Eu vou posicionar ou a cabeça neutra ou inclinada para o lado contralateral, sempre para colocar o quê? Tensão reflexo-brachial desse paciente. Muito bem. Posicionei o paciente aqui. Levo o membro superior, minha abdução, a 90 graus. E vou tomar contato neste sentido com o membro do meu paciente. O que eu vou fazer? Eu exacerbo a abdução, levo em flexão, do nome? Levo em flexão, trago em direção à cabeça do meu paciente e aqui eu mobilizo. Então, essa é uma manobra com o nervo lunar, que passa aqui na região do canal de guion. Então, com essa manobra, eu consigo colocar a tensão sobre o nervo lunar do paciente. Então, lembrando, no momento do ajuste dos parâmetros, eu vou sempre monitorando o meu paciente, se ele tem dor ou não. Então, ela não tem dor no ombro, o paciente. Eu consigo ganhar uma abdução acima de 90 graus. Tomo contato da minha mão com a mão do paciente, sustentando todos os dedos. Levo em flexão e aqui no limite da flexão eu só mobilizo ou sustento conforme os sinais e sintomas apresentados pelo meu paciente. Bem, então, mobilização neural. Testa para nervo mediano. Mediano.